ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltos a residências fazem aumentar a procura por serviços de monitoramento eletrônico na capital. Operação do DETRAN apreende 11 carretas irregulares na zona sul de Manaus. Prefeito de São Paulo, João Dória visita Manaus e reúne com empresários e governador do estado. E abrigos abrem temporada solidária para fazer o Natal de crianças e adolescentes mais felizes. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa tarde. O número de assaltos a casas e condomínios aumentou nesse fim de ano. E com eles a procura por serviços de monitoramento eletrônico para reforçar a segurança. Na rua onde um casal foi feito refém por mais de meia hora, o sentimento dos moradores é de medo. A gente vê que ainda não é nem seis horas da tarde e já não tem quase ninguém na rua. Não ficava. Depois do assalto, menos ainda. Menos ainda. A segurança, a gente se sente assim, presa e quem não deve, solto. A segurança que deixa muito a desejar. O crime foi nesta casa, no Parque 10, no fim do mês de outubro. Três homens armados invadiram a residência quando o casal chegava em casa. Eles levaram objetos e o carro deles. Depois do assalto, os vizinhos começaram a tomar medidas de segurança. Colocando cachorro, procurando reforçar a porta, janela, não ficando mais fora de casa depois de seis e meia, sete horas. Com as festas de fim de ano se aproximando, fica mais comum receber um amigo em casa para almoçar, fazer aquele churrasco de domingo e até mesmo um viajar de férias. E é justamente nesse período que as pessoas cometem alguns erros. Deixar o portão aberto para facilitar a entrada de convidados e apagar todas as luzes ao sair de casa podem ser um prato cheio para os bandidos. Eles preferem o que? Aquela vítima que tem a maior vulnerabilidade. Ou seja, muitas vezes é tarde da noite, no momento que estão chegando em sua residência, após um dia inteiro de trabalho cansativo. No dia 24 do mês passado, outra família foi feita refém também no Parque 10. E o número de assaltos a residências continua crescendo. Nós não temos dúvida que nos finais de ano há uma maior movimentação financeira nesses locais. E evitar com que esses comerciantes venham com dinheiro para as residências. Paralelo a isso, o serviço de monitoramento eletrônico tem ganhado cada vez mais espaço. Segundo o proprietário desta empresa de segurança, a procura por alarmes, câmeras e sistemas de monitoramento aumenta em 30% nessa época do ano. Todos os anos está acontecendo uma crescente nesse índice, até devido à sensação de insegurança que a sociedade, a nível do Estado, a nível do Brasil, está passando nesse momento. Aqui, todas as casas e empresas que contratam serviço são monitoradas 24 horas por dia. Dois funcionários são responsáveis pela identificação de um assalto no monitor. Feito isso, um carro da empresa é deslocado até o local, ao mesmo tempo que aciona uma viatura da polícia militar. Uma vez que o bandido entra no estabelecimento da pessoa que tem esse sistema, automaticamente dispara uma sirene no local, chega um evento para a gente, nossa central de monitoramento, imediatamente é deslocado um tático até o local e é acionado a polícia militar, que é a entidade responsável na captura do bandido no mediante. Os bairros com mais assaltos a residências são Vieira Alves e o centro de Manaus, por serem locais com uma grande concentração de empresas e rotatividade de dinheiro. Mas para evitar, não tem jeito. É preciso precaução e cuidado. Nós mostramos ontem o caso da parada de ônibus, onde vários passageiros já foram assaltados e que ganhou cartazes de alerta. Pois é, hoje a PM reforçou o policiamento da área e os cartazes foram retirados. Tudo limpo. Os cartazes foram retirados ontem mesmo. Os alertas agora só são feitos pelo Sr. Gilberto, o único comerciante que fica ao lado da parada. Você não tem medo de ser assaltado aqui, não? E muito. Mas tem que trabalhar, né? Quantas vezes o senhor já foi assaltado? À noite aqui já 12 vezes. Pode olhar, está tudo arrombado. Já ajeitei, isso aqui já foi porta que eu mudei. Ontem, o repórter Bruno Fonseca mostrou que os cartazes alertavam os passageiros para os constantes assaltos. Pessoal, está tão perigoso que ladrão está roubando ladrão na parada de ônibus. Não é brincadeira. Ponto de assalto. Você pode ser a próxima vítima. Hoje, os policiais reforçaram a segurança na área e fizeram várias rondas. O que ocorre é que as pessoas, infelizmente, elas estão deixando que outras pessoas vejam o que elas têm de bem. Só que nem todas as pessoas têm uma boa conduta. E é oportunidade criada. Mas quem espera ônibus aqui ainda teme. A gente não se livra, né? Não se livra deles. Eles, de qualquer maneira, querem roubar. O roubo mata, né? O problema não é exclusivo da Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha. Nesta outra parada, os assaltantes escreveram no chão o que chamaram de último aviso. Quem não fosse de carona, seria assaltado. Os casos se repetem nas áreas onde tem escola ou faculdade nas proximidades. Você acha que aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, resume bem isso? Ah, com certeza. Por quê? Porque se você ficar, você é assaltado. Se você correr ou reagir, você pode ser morto. E não é só nas paradas. Quem usa o transporte coletivo todos os dias está sujeito a ser assaltado dentro dos ônibus. São registrados, em média, 12 casos por dia. Já são quase 3 mil assaltos dentro de ônibus este ano. A Secretaria de Segurança Pública não sabe estimar quantos aconteceram nas paradas. Os assaltantes agem de dia e à noite. Não tem horário. Eles entram armados, com mochilas, levam a renda do cobrador e objetos dos passageiros. As empresas de ônibus estimam que o prejuízo esteja perto de um milhão de reais. Por isso, quer acabar com o pagamento das passagens em dinheiro na capital. Dois homens foram executados em zonas diferentes da capital ontem à noite. A polícia disse que os dois casos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. O primeiro a ser morto foi José Carlos de Oliveira Correia. O pato. O crime foi em um beco na frente da casa da vítima, no Zumbi, zona leste da capital. Ele estava em via pública, estava até com uma das pernas machucadas, quando os populares observaram que uma moto se aproximou, estava com duas pessoas, deu a volta e foi o encontro dele que fez os quatro disparos com características de execução. Três dos disparos na cabeça e um no pescoço e logo em seguida empreenderam o fuga. Ainda na noite desta quarta-feira, mas na zona norte, o ex-presidiário Jefferson Pereira da Silva Castro, conhecido como boi, foi executado com quatro tiros neste lanche no início da Avenida Nepal, no Nova Cidade. Três homens chegaram em um carro e estacionaram próximo ao local do crime. Um deles puxou uma arma e disparou contra a cabeça e as costas da vítima, que morreu na hora. Os assassinatos foram em áreas diferentes aqui da capital, mas segundo a polícia, o que os crimes têm em comum é que as duas vítimas eram envolvidas com o tráfico de drogas. Jefferson, por exemplo, segundo a polícia, era um dos líderes do tráfico de drogas no Nova Cidade. Ele já respondia pelo crime de tráfico de drogas, era muito conhecido na área, lá temido, várias pessoas já afirmam que, no caso, o boi era traficante lá da área. A seguir, drogas, celulares e dinheiro são apreendidos em presídio de Quari e mais carretas irregulares são apreendidas em operação na zona sul da capital. Daqui a pouquinho.